e a minha pergunta é de rádio existe uma séria controvérsia em cima disso como uma coisa que leva a violência extrema e tudo mais como o que será que ouvir o senhor a origem do nome é jihad Obrigado pela pergunta jihad de forma de forma errada é divulgado como sendo Guerra Santa e na realidade não não é Guerra Santa jihad no árabe é ver significa esforço empenho é qualquer empenho pela pela pelo bem então qualquer esforço que você fizer é um jihad e se você tirar um qualquer coisa que possa prejudicar as pessoas no meio da rua você tá fazendo um jihad que que é é um esforço de controle da vaidade da do ego você tá não a não fui eu que coloquei não importa mas isso prejudica e prejudica as pessoas então você é limpa ou tira do caminho das pessoas um prego que esteja na rua que possa prejudicar as pessoas muitas pessoas passam batido você vai lá e tira isso é um esforço né você para o que você tá fazendo para ir fazer um esforço pelo bem então jihad significa esforço pelo bem e ele tem níveis ele tem vários níveis de vários estágios você tem um jihad externo e um jihad interno você tem um esforço pelo bem externo e um esforço pelo bem interno o externo é mais fácil o interno é o mais difícil certa vez o profeta Muhammad capaz deus seja com ele com os demais profetas ele estava numa numa batalha estava defendendo a cidade de Medina estava defendendo os muçulmanos e estavam fora da cidade de Medina Medina era o centro do governo islâmico naquela época do profeta Muhammad então eles voltando as portas de Medina ele para reúne a tropa reúne o exército reúne os soldados e discursos e fala olha agora nós estamos vindo de um jihad menor para um jihad maior as pessoas que estavam ali ficaram olhando tipo nós estamos numa guerra onde estávamos dando a vida e ele tá chamando isso de jihad de um esforço menor e estamos voltando para o conforto dos nossos lares insegurança em segurança voltando para os nossos as nossas famílias nossos familiares ele tá chamando isso de esforço maior porque e aí o profeta explicou que o que é externo tudo que é externo é um esforço menor o maior esforço é aquele que é controle da vaidade e do ego trabalhar a humildade trabalhar a raiva e trabalhar os seus sentimentos seus impulsos seu caráter seu comportamento esse é um esforço maior então jihad sempre é o esforço pelo bem legítima defesa é é um jihad você defender inocentes é um jihad jihad mesmo que esses inocentes não sejam muçulmanos eu dar a minha vida pela justiça é um jihad e eu sou mártir o contrário se eu iniciar uma agressão é terrorismo é crime e não pode é violência é injustificável e é punido por deus então essa é a diferença se eu inicio uma agressão se não é legítima defesa eu sou passível de punição pela religião por deus e se for para defender a justiça a pátria defender inocentes defender a minha propriedade defender a minha honra a honra das pessoas isso se chama jihad e aí e aí e aí e aí e aí e aí